Oi gente, bem-vindo ao canal Arruí no Brasil. Eu sou a Ana. E eu sou o Nascimento. E a gente vai estar dando algumas explicações a respeito da série do canal Aprendendo do Zero. O Aprendendo do Zero era apresentado pelo Lucas Ferro. Ele está tendo alguns problemas particulares e a partir de hoje, Aprendendo do Zero será feito pela Ana e por mim. Isso aí, gente. Bom, gente. Esse é o sensor de presença. Esse módulo permite um ajuste de sensibilidade do sensor. Ele tem uma distância de 3 a 7 metros, que ele funciona. Você pode colocar um tempo, você pode ajustar um tempo nele de 5 a 200 segundos. E dentro dele, ele existe dois potenciômetros soldados. São esses aqui. E é com esses potenciômetros que você vai fazer o ajuste de tempo e o ajuste de distância. Esse sensor, ele aceita uma alimentação de 4,5 a 20 volts. Se você retirar essa capinha aqui, que foi o que eu fiz, aqui atrás ele indica os pinos. O pino do VCC, o pino de saída e o pino do ground. Bom, gente. Nesse vídeo, a gente vai estar ensinando como utilizar o sensor de presença, que é esse aqui que eu já disse. Nesse vídeo, a gente vai usar um Arduino Uno, dois LEDs, uma protoboard, dois resistores para os LEDs e os jumpers. Agora, a gente vai colocar os jumpers para alimentar a placa. Então, a gente vai colocar o vermelho no positivo e o preto no negativo e depois, em seguida, a gente vai ligar no Arduino. Bom, aqui a gente vai estar colocando os LEDs. Você pode observar pelo filamento do LED que a menor parte é a parte positiva. Então, a gente vai estar colocando os resistores na parte negativa do LED. Então, vai ser essa perna e essa aqui. As duas do meio. E agora, a gente vai ligar jumpers do resistor para o negativo. Pronto, a estrutura de LED está montada. Agora, eu vou ligar os jumpers de alimentação da protoboard no Arduino. Eu vou ligar o vermelho nos 5 volts e o preto no ground. E por último, a gente vai estar ligando o sensor. O positivo, a gente vai estar ligando no positivo da protoboard mesmo. O negativo no negativo. E o jumper de sinal, a gente vai estar ligando no pino 8 do Arduino. Bom, de hardware é isso. Agora, eu passo para o nascimento para fazer a programação. Estamos aqui na programação do sensor de presença. Só lembrando que essa série é dedicada ao hardware. Então, a gente não entra em detalhes na programação. Mas, nós temos uma série de programação que é programando do zero com a Tainá. Então, lá você vai aprender tudo do software e aqui com a gente, tudo do hardware. Então, vamos lá. Declaramos quatro variáveis. LED1, LED2, SP e sensor. Sendo LED1 e LED2, a porta digital 5 e 6. Então, vermelho e verde. E a porta digital 8, SP, que é o sensor de presença. Também criamos uma variável, sensor que recebe zero. Essa variável guarda o valor do sensor. No void setup, serial begin, pin mode LED1 e LED2 output, porque define o pino como saída. E pin mode SP input, define o pino sensor como entrada. No guard loop, sensor recebe digital read SP, lê o valor do sensor. Isso aqui a gente colocou, é algo que você não precisa deixar na sua programação. É só para a gente monitorar pelo serial monitor os valores que o sensor estava recebendo. Então, seria serial.print, valor do sensor, e serial.println, para pular linha, que vai receber a variável sensor. Então, aqui é o único if, a única coisa de programação mesmo que tem nesse código, é um if. Se o sensor for igual a 1, significa que ele detectou presença. Então, ele liga o LED vermelho. Então, digital write, LED 1, high, e o digital write, LED 2, low. Então, delay 2 segundos e meio. Se não, ele vai desligar o LED vermelho e deixar o LED verde ligado. Então, LED 1, low, LED 2, high. 2 segundos e meio. Então, a programação só faz isso. Então, o que ele vai fazer? Se ele não verificar presença, movimento, ele vai ficar verde. Então, ele vai ficar verde até o sensor detectar movimento. Se ele detectar movimento, ele fica vermelho. E isso a gente poderia ligar em lâmpadas, poderia ligar um alarme, no caso de casa, você está viajando ou você não está em casa, deixa o sensor, ele detectou, e aí ele ligaria um alarme ou enviaria uma mensagem para o seu celular. Você define qual seria a ação se ele detectasse presença. Então, aqui você iria colocar toda a ação quando ele detectar presença. Então, aqui você poderia fazer uma função para chamar várias ações. ligar a lâmpada, ligar a alarme, mandar mensagem para o seu celular. Então, isso aqui é uma programação simples só para a gente demonstrar como funciona o sensor. Então, vamos fazer a demonstração disso agora. O sistema está em funcionamento. Quando o LED está na cor verde, significa que está aguardando o movimento. Quando o LED fica vermelho, significa que ele detectou o movimento. Então, a Ana vai entrar na sala. Entra, Ana. Morreu lá fora. Então, tem que ter o movimento da Ana entrando na sala. Então, o sistema, o funcionamento do sistema é esse. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eles continuarão sendo postados todas as sextas-feiras, só que agora vão ser ministrados por mim e pelo Nascimento. Bom, gente, além da nossa série que vai ser toda sexta mesmo, tem a da Tainá, que é a da Terça. Então, não deixe de conferir as duas. Curta esse vídeo e compartilhe o seu Facebook. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tchau.